oi gente tudo bem com vocês hoje olha só o que eu vou fazer essa maravilha de brownie quer aprender já deixe seu like se inscreva no nosso canal e bora para receita então gente para receita de hoje eu vou precisar de uma pitada de sal uma colher de café de fermento químico em pó uma xícara de chocolate esse aqui é 70% uma xícara de açúcar seis colheres de manteiga amolecida uma xícara de achocolatado em pó pode usar de preferência 5 ovos aqui eu tenho 180 gramas são duas barrinhas de chocolate derretido e 250 gramas de farinha de trigo bora para receita então gente aqui é a primeira coisa dar uma leve batidinha nos ovos agora vou pôr todos os ingredientes na sequência e vou dando uma mexidinha que é para misturar não é não é para bater não agora vou dar uma peneirada aqui na minha farinha fermento e sal aqui junto então gente eu vou mexendo aqui devagar até incorporar toda a farinha mexendo sempre devagar olha como a massa fica densa grossa então gente toda a farinha incorporada aqui tá eu troquei de com fuê tá ficando pesado o negócio aqui então troquei de vasinha que eu gosto mais dessa aqui agora eu vou acrescentar o nosso chocolate derretido tá ó feito isso só vou mexer aqui muita calma até incorporar até incorporar o nosso chocolate aqui como fica gente essa massa lisinha pronto agora vou mandar pra assadeira tá ela foi untada com manteiga e passar do chocolate tá a gente vai dar uma espalhadinha aqui daqui vai pro forno tá forno 180 graus pré aquecido 30 minutos até daqui a pouco gente aqui estão meus deliciosos browns olha só que maravilha vou colocar a minha cascinha por dentro ó macio tá amadreço aqui vamos experimentar hummm nossa bom demais gente por hoje é só até a próxima com mais receitinhas da Cidinha tchau tchau